O senhor está recebendo os agentes comunitários da área de saúde do Pará, deputado Zanaldo? Sim, estão aqui presentes, inclusive lá de Outeiro, São Domingos do Capim, gente de vários municípios que está aqui presente lutando pelo plano de carreiras e piso salarial dos agentes comunitários de saúde através da PEC 391, que já conta com o meu apoio. Está aqui presente a Adelina, que vai falar em nome do grupo, dessa luta e da presença aqui em Brasília de todo o grupo. Boa noite, meu nome é Adelina, sou agente de saúde da ilha de Caratateua, Outeiro. Estou presente hoje aqui com muito orgulho para querer falar e poder pedir para o nosso prefeito aqui, já aproveitando o momento, que ele efetive, porque nós fazemos um excelente trabalho onde nós moramos. Com o nosso trabalho, a gente diminuiu bastante o índice de mortalidade infantil, MH, H e outras doenças infectocontagiosas. Então, nós precisamos do apoio, que todos votem a favor dessa PEC que nós viemos aqui hoje em busca e que nós semos reconhecidos, porque a gente faz um trabalho maravilhoso, excelente. Temos um grupo de idosos, a nossa casa oferece vários, como é que eu posso dizer para vocês, vários programas, gente, proame, aleitamento materno, a gente faz planejamento familiar com as famílias na área, DST AIDS nas escolas. Então, com esse índice, nós conseguimos, gente, alcançar uma meta muito alta e o lugar onde eu moro pode se sentir privilegiado com o trabalho do agente de saúde, mas que, infelizmente, nós ainda não somos reconhecidos. Então, hoje, nós viemos aqui em busca dessas duas, que para a gente é muito importante, que é a nossa efetivação e o nosso piso salarial. Muito bem. Para vocês terem ideia, sobretudo as pessoas mais carentes conhecem o trabalho desse povo, dos agentes comunitários de saúde, porque eles andam de bicicleta, a pé, de canoa, vão nas famílias. E é justamente nas casas das famílias que fazem todo um trabalho preventivo, de orientação, um trabalho de envolvimento das famílias na cura de doenças e também no trabalho preventivo, que, sobretudo, é esse trabalho de orientação que fazem os nossos agentes comunitários de saúde. Precisam ser valorizados, precisam do apoio do Congresso, precisam do apoio do Prefeito, de Belém e de todos os municípios do nosso querido Estado do Pará. Fica a nossa mensagem de apoio a essa gente que valoriza muito o trabalho da saúde no nosso Estado.